E aí fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora aqui ver o bug pra você sair fora da nave no Among Us Quem não é inscrito no canal se inscreve, me adiciona nas redes sociais, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam E é nóis, então doido, eu tava lendo uns comentários aí, o que você estava mais pedindo pra eu fazer era isso aí Esse bug de a gente sair fora da nave aqui no Among Us, tá ligado? Então, segundo alguns inscritos, o bug não tá funcionando mais depois dessa última atualização, tá ligado? A gente vai testar ali pra ver se ainda tá funcionando, se não tá Se vocês conseguiu fazer esse bug depois do dia 9 pra cá, vocês comentem aí embaixo, beleza? E é isso aí, a primeira coisa que a gente vai precisar, bora deixar o impostor aqui, beleza? Tanto o impostor como o tripulante consegue fazer, tá ligado? Mas bora como o impostor aqui Então bora lá, bora se teletransportar aqui, né? Pra ser mais rápido, não tá Bota pra esse aqui, não tá Então, bora lá Então, a primeira coisa que tu vai fazer aqui Bora matar esse cara aqui primeiro Um, dois, três e come Bora, a primeira coisa que você vai fazer aqui é abrir aqui e vir pra cá, tá ligado? Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Então, de primeira ali, velho, era pra ir Tu tá vendo esse óculosinho dele aqui, ó Daqui é pra ficar pra frente ali, ó, tá ligado? Você não pode ficar nem muito pra baixo, nem muito pra cima Se tu ficar aqui pra baixo, ó Vai ser empurrado pra lá, pra fora, tá vendo? Ó, o report tá daqui pra ali que viaja E então você tem que ficar aqui, velho Aqui, ó, tá ligado? Mais um pouco aqui O olho dele tem que ficar aqui, ó Tá ligado? Esse visorzinho dele ali Tem que ficar aqui embaixo, ó Mas, segundo alguns inscritos, não tá funcionando mais, velho Esse bug, tá ligado? Ó Não vai Não vai Bora tentar aqui no outro lado Eu sempre vi os caras fazendo daquele lado ali, mas Aqui não tem como entrar Vocês comentem aí embaixo Se já viu alguém entrando desse lado aqui Mas desse lado aqui eu nunca vi, velho Tá ligado? Eu sempre vi os caras entrando desse lado aqui, ó Desse lado aqui, ó Deixa aí aqui Ó Fica aqui e vai Tá ligado? Então o bug não tá funcionando Eu fiz dia 9, velho Pelo celular, tá ligado? Mas eu não gravei Então hoje é dia 13 Tem 4 dias que saiu a atualização E não tá funcionando mais Pelo menos eu tentando aqui Eu não consegui mais fazer, tá ligado? Vou testar também aqui No outro mapa, tá ligado? Pra ver se a gente consegue Entrar na parede lá, ó Bora colocar aqui Opa Sou muito burro Bora colocar aqui em postor E bora lá Esse aqui é o seguinte, ó A gente fica aqui Assim Opa Virado Isso aqui é mais enjoado pra fazer Isso Desse jeito assim Aí a gente aqui vai clicar em sabotar, ó Sabotou Não vai, velho Oxe A porta Nem a porta fechou, bicho Que viagem Deixa eu carregar de novo aí O sabotar aí pra gente Ver se vai ali Nem a porta nem fechou, parece Tô gravando esse vídeo 7h50 da manhã, bicho Tô no sono Acordei ainda agora há pouco ali Pra testar isso aí Vocês vão ter Eu lancei o vídeo aí Do Amagius É... Versão Deep Web Uma das coisas que vocês estavam... Ó Não tá fechando Uma das coisas que vocês pediu Pra eu fazer Era esse vídeo, tá ligado De entrar dentro da parede Entrar, sair fora da nave Ali no novo mapa Mas Não tá funcionando E aqui não tá nem sabotando, velho Também Não sei se é o meu que tá bugado Vocês comentem aí embaixo Se você está conseguindo Entrar nessa parede aqui E se você está conseguindo Sair da nave, beleza Porque aqui no meu Você está vendo que não tá indo Então bora Bora dar uma jogada aqui, velho De manhã cedo Pra ver se a gente vai Vai ser impostor, né E bora lá Bora lá Jogar essa parada aqui Doido E aí Pô de manhã cedo Esse cara não Isso Agora sim Já vai começar aqui Tomara que eu seja impostor, velho Eu sempre falei que eu não gosto De ser impostor Porque eu não sei ser impostor Tá ligado Mas Bora lá Vou botar aqui, ó Mapa Deixa eu tirar Aqui, ó A censura Censura não Já tinha tirado Mapa Grátis No canal Do Doido Vocês falaram, velho Ah, eu nem digitei Vocês falaram que Vocês estão vendo Vários Vários Fakes Do doido Tá ligado Quando vocês Querem saber se é eu ou não O que vocês fazem Sempre quando sair um vídeo novo Eu falar Mapa novo no canal do doido Vocês vêm aqui no canal E vê se era eu ou não Porque sempre quando eu vou jogar Eu gravo, tá ligado Não tenho tempo pra jogar Além de Quando eu tô gravando Então sempre quando eu gravar Eu vou postar no canal Aí vocês vão lá E vê se era eu ou não Tá ligado Quando eu falar Mapa no canal do doido Aí vocês falaram Ah, é fake Não sei o que Vocês vêm aqui no canal E vê se eu postei o vídeo Se eu postei o vídeo Era eu Se não, não era Beleza Eu vou pedir uma coisa também Vocês tudo aí Que acompanham o canal Bora todo mundo Divulgar o canal aí No Amaguias Em outros jogos Tá ligado Principalmente no Amaguias Porque o canal agora Tá mais focado em Amaguias E E é isso aí, velho Vocês tudo lá Faz isso aqui Mapa grátis No canal do doido Quem Vocês fazem isso aí, beleza Bora lá Todo mundo Todo mundo Todo mundo Que tá assistindo esse vídeo E assiste outros Bora divulgar o canal Lembrando Hoje a noite tem live Beleza Hoje a noite tem live A live é pra ser Mais ou menos Os caras não falaram nada Laranja Vem Tô com sono Vou botar em silajão Já que os caras votou Vem A live é pra ser Mais ou menos Oito horas da noite Vinte horas Tá ligado E é isso É o Faísca E aí Todo mundo votou nele Ó O Faísca Votou no branco O branco falou que era ele Se eu não me engano Ali em cima Será que é ele ou não Era um impostor Um a menos Bora lá Eu sempre vou repetir Eu não gosto de fazer Essa missão aqui Eu não gosto Porque tem hora que o cara Passa Passa rápido demais Tem hora que o cara Passa Passa lento demais Tá ligado Rapaz Ah eu ia falar É esse Kiko Mas não Ele tem Um não é O Kiko não é Então né Já é um a menos O Kiko não é Será que a Chiquinha É o Chaves Os entendedores Entenderão Falar igual Aquele cara Um Dois Três Come Come É sério Que eu tô errando Isso aqui É de manhã cedo Eu tô com sono Você é louco Maluco Vai E aí O azul O Kiko Quem E aí É o Faís Que acredita Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se foi o Branco Naquela hora Que falou Vem Uma das coisas Que eu falei E vou repetir Era pra Conseguir ver A conversa toda Tá ligado É o Branco O Branco Quem falou Que era o Branco O X Ele é o Impostor Com o Não Impostor O Branco Eu vi ele na tubulação Vi ele matando O Branco É o Henrique Ó Se não for o Branco É o Marrom Tá ligado O Branco Vi também Confia Ah tu já foi Branco Dançou Ave Maria Cê é louco É ou não é É Isso Falta mais um só Faltar mais um Agora E fechou Cadê não Tem mais missão Pra eu fazer E agora Agora é hora De Vou ficar de Guarda a costa De alguém O fogo É se O cara Foi posto E me matar Aí vai dar ruim Ó Esse sem nome Não é Parece Pelo menos Eu acho Que é o Preto Tá andando Aleatório Ali Pelo menos Eu vi ele Passando Aleatório Pode ser Que ele tenha É Esteja indo Fazer Missão Né Mas Ó Então é o seguinte Não é o verde Nem o vermelho Né Nem o verde Nem o vermelho Eu acho que não é o verde Nem o vermelho Quem Oxe Eu não Eu digo Que não É o verde Vi ele Na missão Ó Esse cara vai me tirar Sério Ó Eu falei que não Era o verde Voltei no verde De tão agoniado Na moral Mentira Ó Era o É o verde É o verde É o verde É o verde Os caras votaram em mim Eu votei no cara Sem querer ali Que burro Ó Ó E aí agora Véi Eu acho Que é o preto Que naquela hora Que eu tava aqui Com o vermelho Aqui ó O preto Deu uma disfarçada De aqui Voltou Acho que é esse preto Na moral Eu acho que é o preto Ó lá Ele não Não faz nada É o ninja Aí ó Vou só esperar Ele matar os caras Não tem como Não ser não É ele mesmo aí ó O cara andando Todo na doida Ó Esperando Procurando o cara E aí agora É o preto Tem que ser o preto Verde Será Preto E aí Naquela hora Eu pensei Que só tinha Quatro Véi Tinha mais Hum É o preto Eu tô dizendo Que é o preto O preto Tá andando Todo na doida Ali Não para em nada Sai Parecendo que tá Com pressa É o preto Eu falei Naquela hora Que ele passou Ali no reator Ali meu filho Acabou Então bora jogar Mais outro Aqui Véi Pra ver Se a gente Vai conseguir Ser o impostor Se eu for impostor Agora o bagulho Vai ficar doido Vou botar uma skin Aqui ó Só pra lembrar Quem quiser skins E pets grátis Eu vou deixar aí Na descrição Desse vídeo Beleza Só entrar lá Coisa mais fácil Desse mundo Vou botar aqui Skins Pets E mapa Grátis No canal Do O doido Não vou ser impostor Sério Vou lá de novo Pra ver se a gente Ganha Agora Ver se não Ganha O cara Se teletransportou Nem bem Apareceu Já tá lá embaixo Fazendo missão Caracas Tomara que os caras Não me mate logo De primeira Tomara Sou astronauta Sabe uma coisa Que eu acho engraçada É que O capacete Não cabe na cabeça Do boneco Muito engraçado Muito engraçado Ó Olha ali pra vocês Olha lá Tá vendo Não vai Não entra Agora aqui Nas armas Ó Ai Saiu Bora lá É como eu falei Bora lá Quem Quem Assiste o canal Aqui Bora entrar na Moguias E bora Divulgar o canal Beleza Bora divulgar o canal Mapa grátis No canal O doido Pronto Esse cara vai me tirar Quem Foi quem Foi quem que alertou Ali que eu nem vi Eu acho que é esse Faís Verde na tubulação Claro ou escuro Eu acho Que pode ser Esse Faís Que ele falou verde Não falou mais nada Foi ele que alarmou Ele foi a partida Passada Eu acho Ó Eu acho que é esse ninja Na moral É Ó É preto e verde É preto e verde Eu acho Não Não vou achar nada Agora Confia Sim Qual verde Brother Ah tá Só tem um Velho Eu sou lerto Demais Eu não vi Eu não vi Que Só tinha Um verde Kkkk Você é doido Mapa grátis No canal Do Doido Velho E o cara ainda falou Mais doido é ele Que ainda falou Velho Como eu falei Bora divulgar o canal No Amanguianz Bota assim Mapa grátis No canal Doido Beleza Faz isso aí Bora dar uma focinha No canal Se vocês não divulgar No Amanguianz Manda um vídeo De skins E pets Grátis Pra outra pessoa Tá ligado Pra um amigo Algum conhecido E é nóis Ó o verde Pulou fora É o roxo É o roxo Eu vou Eu vou nesse roxo Se não for Vai ter que ser Vai ter que ser É o roxo Na moral Se não for Velho Roxo Não fez Véi Na moral Se não for esse roxo Deu ruim Mas eu acho Que é o roxo É o roxo É o roxo Véi Se não for esse roxo Vai dar ruim Namorar Certeza E é agora Se não for Deu ruim Se não for Deu ruim Só Não sou eu Vai pra nada Mentiroso Você entrou No scan Ali Igual o flash Vocês vão perder Mapa grátis No canal O doido Bora Véi Se não for Deu ruim Mas eu acho Que é ele O cara Tá meio suspeito Pra mim Sei lá Ele entrou Ele poderia me matar Mas Bora ver se é Ou se não é Euzinha Ó É ele mesmo É ele É ele Pulou fora Ele Não aguentou rojão Não Volta roxo O roxo já saiu Já saiu Aguentou não Vai ser depois O marrom Tá falando Pra dar Skipper Sei não Eu falei Que Eu falei Que é o marrom Depois eu dou Skipper Mas agora A gente tira Esse marrom Na moral Ó Era o roxo mesmo Eu falei Que era o roxo Era o roxo Eu acho Agora que é Esse marrom Porque ele Tá muito De boca aberta Do meu lado Tá ligado Oxi Boneca andando sozinho Isso É Eu vou deixar Aí Pera aí Vou deixar Aí E bora Fazer isso aqui Daqui a pouco Eu volto É Só tem Aquela lá Também Agora né 34 33 Não tá indo Eu vou bater O rolê Daqui a pouco Eu volto Ó Não é o marrom Ele saiu Então não é o marrom E agora Será que Quem que é E agora Você é doido Agora deu ruim Opa Opa Os cara Os cara vai pensar Que é eu Os cara vai pensar Que é eu Achei Na Cafeteria Os cara vai achar Que é eu Só não vi Ninguém Os cara vai pensar Que é eu Deu ruim Deu ruim Deu ruim Oxe Sou eu não Quero impostor O verde O roxo E o branco Então é isso aí Comenta se você está conseguindo Sair da nave No mapa novo E Entrar na parede No mapa velho É nóis E fui Valeu